Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, beleza? Das quais 20% eram adultos e as demais crianças. Sabe-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam. Então, pessoal, vamos aplicar aqui a técnica da ramificação. Por quê? Vamos separar o problema em casos. 40 pessoas. Aí está aqui a ramificação. Deixa eu melhorar aqui. 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, eu vou separar em casos. Temos adultos e temos crianças. Não é isso? Então, ele fala que 20% eram adultos. Então, 20% de 40, isso aí vai dar quanto? 10% é 4, 20% é 8. Então, isso daí vai dar 8. Legal. Beleza. Aí, vamos lá. Se eu tenho 8 adultos, eu tenho 32 crianças. Como assim, tio Marcos? É só diminuir. 40 menos 8 vai dar quanto? 32. Então, eu já sei quantas crianças e quantos são o quê? Adultos. Só que aí tem uma jogada. Aí vai ter uma outra ramificação aqui. Temos adultos que foram intoxicados e temos adultos que não foram intoxicados. Temos crianças que foram intoxicadas e temos crianças que não foram intoxicadas. Eles falam o seguinte, que 50% dos adultos foram intoxicados. Então, se 50% foram intoxicados, 50% não foram. Porque o que interessa para a gente é a galera que não foi intoxicada. Então, 50% de quanto? De 8. 50% é a metade, né? Então, 50% de 8 só pode dar quanto? 4. Legal? 50% é a metade. Então, nem faz quanto. Vamos lá. Em relação às crianças. Ele fala que 75% das crianças foram intoxicadas. Se 75% foram intoxicadas, 25% não foram. O que interessa para a gente é exatamente os 25%. Então, vamos lá. 25% de quanto? De 32. Qual é o bizu? Para achar 25%, basta você pegar o valor e dividir por 4. Tá? 50% é a mesma coisa que dividir por 2. E 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Aí você não perde tempo. Essas são as malandragens do método MPP. O método que vai te aprovar. Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Eu vou pegar o 32 e vou dividir por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, quantas pessoas foram intoxicadas? 4 mais 8 vai dar quanto? 12. Então, 12 pessoas foram intoxicadas. Só que em relação às 40, percentualmente falando, isso corresponde a quanto? É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Ele quer saber esse resultado aqui em porcentagem, em relação às 40 pessoas, em relação ao total de pessoas. Como é que a gente vai fazer isso daí? A gente vai fazer uma regrinha de 3. 40 equivale a 100% e 12 equivale a X. Cruzou, multiplicou. Organizando aqui a bagunça, 40X é igual a 1.200. X vai ser igual a 1.200 dividido por 40. Facão no zero. Ou, ou, 120 dividido por 4 vai dar 30. Não é isso? Tudo lindo? Então, olhando ali, pessoal, qual seria a resposta correta? Fala para o tio Marcos. Gabarito seria a letra A.